Em que lugar está passando a Série D? Estão passando os jogos da 4ª Divisão do Campeonato Brasileiro? A resposta? Nenhum. A CBF simplesmente não fechou com nenhuma emissora, produto, canal, algo do tipo, para transmitir a primeira rodada da 4ª Divisão da Série D do futebol brasileiro. E o pior, ainda vetou os clubes de transmitirem. Aquilo, por uma questão comercial, não conseguiu fechar? Pelo menos libera, né? Para os canais dos clubes. Não. Jogos como o do Campinense, do Santa Cruz, entre outros, cara, não foram transmitidos. E detalhe, a gente já vai estar chegando na 2ª rodada e ainda não tem nada fechado. São vários e vários jogos já acontecendo. O Atletique fez um ótimo Campeonato Mineiro vencendo o Nova Iguaçu. Caxias, tradicional time gaúcho, que foi vice-campeão do Rio Grande do Sul, jogando também. O Retro, vice-campeão pernambucano, Cascavel. Tivemos jogo do Brasiliense, do Hernani. A vitória da Portuguesa, da Ilha do Rio de Janeiro. E nada, absolutamente nada disso foi transmitido.